Olá! No Questão Nossa de Cada Dia de Hoje, nós estamos trazendo uma outra questão de segurança da informação, bem recente, e que apresenta dois termos cuja associação precisamos fazer bem. Eu quero lhe perguntar com toda sinceridade, você já ouviu falar em Zero Day ou Dia Zero? É o termo que aparece na questão de hoje e que vamos associar à tecnologia de detecção de malwares, detecção de ameaças com assinatura, por método de assinatura. Dois conceitos que são o Zero Day, caiu poucas vezes, mas o conceito de método de assinatura, de detecção por assinatura, em várias ocasiões, várias questões, a gente fala sobre método de assinatura. Essa questão é a questão de número 15 do módulo de segurança da informação do nosso curso de questões comentadas CBRASP, que está lá no meu site, professorjoaoantônio.com.br. E nós temos mais de 200 questões comentadas, só de segurança, 250 na verdade, só de segurança da informação, nós temos 105 questões, 105 questões minuciosamente comentadas, é o assunto mais cobrado no CBRASP, ok? Eu vou ler a questão para vocês aqui, vamos ver se você está ciente dela, ou se você conhece esses termos. A grande quantidade de códigos maliciosos e a velocidade de sua criação tornam o método de assinaturas ineficaz contra ameaças avançadas e ataques do tipo Zero Day, ok? Então, e aí, o que é que você acha? Responda aqui embaixo agora, comente o que é que você acha que está certo, está errado, ou, pelo amor de Deus, João, que diabo é Zero Day? Que diabo é método de assinatura? Ainda não cheguei nessa parte, não estudei, pá pá pá, calma que a gente vai explicar isso de uma forma bem tranquila agora. Só quero alertar aqui, daqui a seis dias, dia 6 de abril, nós vamos ter uma imersão focada aí em atingir 30 pontos para a Polícia Federal, dos 36 possíveis. Então, o endereço está aqui, imersão.professorjouantônio.com.br. Entra lá, é gratuito o evento, será uma live no dia 6, em que eu vou apresentar 5 dicas que podem ser importantes para vocês para atingir 30 pontos na Polícia Federal, beleza? É grátis completamente, é só se inscrever aqui no endereço imersão.professorjouantônio.com.br. E vamos embora para a questão, que é isso que a gente está fazendo aqui, no Questão Nossa de Cada Dia, nessa semana dedicada aí ao Sebrasp, por causa justamente das provas da Polícia Federal, Rodoviária Federal, DPEM, PCDF, todas essas provas que o Sebrasp vai realizar. Então, a grande quantidade de códigos maliciosos e velocidade de sua criação torna um método de assinaturas ineficaz contra ameaças avançadas e ataques de zero day. Ok, vamos lá. Existe uma grande quantidade de códigos maliciosos. Existem vírus, existem Worms, existem cavalos de Troia, existem spywares, existem botes, existem tantos outros tipos de softwares maliciosos, né? A gente conhece vários deles. Essas classificações vocês precisam conhecer, não é o foco da questão agora, você saber a diferença entre bot, Worm, Trojan, vírus, spyware, entre outros, né? Rootkit, Backdoor e outros nomes de programas maliciosos. Você tem que saber isso. Se você não souber isso, você vai perder questão na prova, certo? Mas isso é para outro momento. A velocidade de sua criação, ou seja, é rápido criar vírus? Hoje em dia, os caras, enquanto a gente está conversando aqui nessa questão, já deve estar criando aí uns 10, 20, alguém deve estar criando uns 10, 20 novos vírus, novos Trojans, novos programas maliciosos. Então sim, a velocidade é muito alta. Certo, mas isso, a grande quantidade de códigos maliciosos e a velocidade da criação deles, que são duas realidades, tornam o método de assinaturas ineficaz. O método de assinaturas. O que é isso? É uma forma, forma de detecção. O método de assinaturas é uma forma de detecção que é usada por parte de softwares, de programas de detecção de códigos maliciosos. Vamos imaginar que você tem um antivírus no seu computador. Hoje em dia ele não é nem mais chamado de antivírus. Hoje em dia ele é chamado de anti-malware. Ok? Esse anti-malware, ele trabalha com um banco de dados chamado banco de dados de assinaturas. Ok? Então, vou fazer aqui uma espécie de papiro, né? Eu gosto de desenhar isso aqui, fica bonitinho, né? E aí, ó, banco de dados de assinaturas. Então, ele tem assim o seguinte, ó, se você encontrar um código que tenha esses trejeitos, essas características, então isso aqui é um vírus chamado XYZ. Essa é a assinatura do vírus XYZ. Se você encontrar um código malicioso que tenha esse tipo de assinatura, né? Esse código dentro dele, isso aqui é um vírus chamado BABP, por exemplo. E se você encontrar um vírus, um código malicioso que se apresente desse jeito, isso aqui é um vírus chamado CDQS, por exemplo. Então, o que acontece? O anti-malware, que se baseia em assinaturas, ele tem um banco de dados de vírus conhecidos. Um banco de dados de vírus previamente conhecidos. Então, se um arquivo chegar no computador do usuário e dentro desse arquivo existir um traço de código que é assim, então o que é que o antivírus vai fazer? Ele vai varrer o programa, o arquivo, à procura de algum código que ele conheça. E, de repente, ele encontra esse traço de código aqui. E esse traço de código já existe nas assinaturas aqui. Então, ele detecta que isso é uma assinatura conhecida, é um vírus conhecido. E aí, o anti-malware vai tentar ou bloquear o arquivo, impedindo que o usuário consiga abri-lo, até mandar a assinatura do vírus, até mandar o arquivo lá para a fabricante, para a fabricante poder construir a vacina, né? Vacina! Precisamos de vacina urgente. E aí, esse anti-malware também precisa de vacina urgente. Ou, se ele já tem a vacina aqui, se ele já tem a forma de retirar esse vírus, ele vai lá e apaga o vírus, né? E realiza o procedimento de limpeza do arquivo. O que é ótimo para todo mundo, tá? Mas, veja, a forma de detecção foi baseada em assinatura. Já imaginou se chega um arquivo que está infectado por um vírus que não é conhecido, que acabou de ser lançado? Borrei tudo aqui agora, tá vendo? Então, esse vírus, esse vírus não está no banco de dados em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum. Então, o anti-malware que usa o processo de assinatura, a forma de detecção, vai analisar isso aqui, vai chegar nesse ponto e não vai encontrar ocorrências semelhantes na sua lista de assinaturas. E, quando fizer isso, quando não encontrar isso, ele vai entender que isso aqui está limpo. Ó, não tem nada aqui que é um vírus conhecido. Isso aqui é o chamado falso negativo. Falso negativo é achar que o arquivo está limpo sem estar. Achar que deu negativo, fiz o teste de Covid no arquivo e deu negativo, mas o teste falhou. O problema está no teste. O cara está com Covid, mas o teste disse que era negativo. Então, isso é um falso negativo, tá? E, obviamente, o falso negativo, se o anti-malware, ele só considera como vírus infectado, só considera como positivo aquilo que estiver na assinatura, na sua lista de assinatura, é óbvio que ataques de zero day, e o que são ataques de zero day? São ataques muito recentes. Zero day, na verdade, é o que nós chamamos de o primeiro ataque daquele tipo de vírus. Imagina que o fabricante do vírus acabou de escrever o código do vírus. Acabou. Ele tomou no seu café da manhã o seu sucrilho, os Kellogg's. Ele foi lá comer o sucrilho com a tigelinha de leite quente e um suquinho de laranja. E aí, depois que ele terminou o café da manhã, ele foi lá escrever um vírus. Aí, ele escreveu um vírus. Beleza. Quando ele solta esse vírus na internet, a primeira infecção desse vírus, a primeira infecção desse vírus, o primeiro computador que é atingido ou infectado por esse vírus, a gente chama isso de zero day. O dia zero, onde começou a infecção? Onde? Naquele dia em que o rapaz do sucrilhos resolveu lançar seu vírus na internet. Ok, mas se isso aqui é muito novo, é muito recente, não está na assinatura de nenhum antivírus. Nenhum sistema de assinatura tem um vírus novo. Nenhum. Então, sim, ataques de zero day, ataques muito recentes, vírus que foram recém-criados, eles tornam o método de assinatura ineficaz. Não tem assinatura para um vírus que acabou de ser conhecido. E, João, como é que essa assinatura, essa lista de assinatura é atualizada? Bom, o anti-malware vai detectar algo que parece um vírus, algo que realmente parece um vírus, vai mandar para a fabricante, a fabricante do antivírus vai estudar, 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 e vai mandar o código do vírus, a assinatura nova, para atualizar. Todo dia tem uma atualização de assinatura, talvez de cinco em cinco dias uma atualização de assinatura do seu antivírus. Seu antivírus atualiza constantemente. Às vezes ele pode atualizar duas vezes no mesmo dia. Mas, realmente, um ataque de zero day e até mesmo ameaças avançadas, vírus polimórficos, vírus metamórficos, vírus que mudam sua assinatura, vírus que se transformam, que se regravam de forma diferente, eles enganam antivírus que usam só assinaturas. Então, o método de assinatura é bom porque ele é rápido, mas o método de assinatura sozinho não resolve. É por isso que os antivírus hoje têm método de assinatura, os antivírus têm heurística, os antivírus têm análise comportamental, quer dizer, os antivírus não trabalham só com método de assinatura. Mas o método de assinatura ainda existe, só que não trabalha mais sozinho. O método de assinatura é o mais rápido para detectar vírus porque já conhece a forma do vírus estar escrito dentro do código. Então, a questão está correta a respeito da grande quantidade de códigos e a velocidade com que eles são criados. Tornam o método de assinaturas ineficaz. O método de assinatura sozinho é ineficaz contra ameaças avançadas que se mudam, que se mutam de uma gravação para outra e de ataques muito recentes, onde os vírus foram criados há pouco tempo. A questão de número 15 está correta. E essa foi a questão nossa de cada dia de hoje. Muito obrigado pela presença, é um privilégio poder estar mostrando esse conteúdo para você e você já sabe, dá um oi aqui para mim nas minhas redes sociais e curte aqui embaixo e comenta aqui embaixo se gostou, se não gostou, dá o seu comentário, dá o seu like e compartilha, isso é muito importante. Grande abraço, até amanhã. Amém.